Oi, amores! Tudo bom com vocês? Let's go! Tô aproveitando que vai ter um friozinho aqui no Rio pra contar pra vocês alguns truques que dá pra gente fazer no inverno. Por aqui não é muito comum fazer frio, então quando aparece o friozinho a gente tem que correr pros truques. E claro que eu vou compartilhar com vocês todos os truques que eu faço pra esses dias mais friozinhos, tá bom? Meu Instagram tá aqui, se você ainda não segue lá, segue amiga. Tu não tem Instagram não? Tem? Então me segue lá porque eu bato papo, tem live, tem tudo, comentários que eu curto, que eu comento, que eu converso, tá? Eu contei alguns truques aqui e minha amiga linda Nadala contou também alguns truques no canal dela. Então acabando aqui, vamos todas juntas lá no canal dela, tá? Porque eu quero ver os truques que ela preparou lá também. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui, mas essa menina tá falando demais, né? Sem muito blá blá blá, bora customizar? Pra fazer o nosso protetor de orelha super fofinho, nós vamos precisar de pelúcia. Eu peguei essa tampa de um copo pra fazer o molde redondinho. Então caça alguma coisa redondinha que você tem aí e corte quatro partes iguais da pelúcia. A gente vai virar a parte de dentro, que é a parte da pelúcia, uma pela outra e colar com cola quente. Vamos deixar apenas um espacinho, que depois de colado a gente vai virar do avesso e colocar enchimento. Se você preferir, pode costurar também. Só que cola quente deu super certo. Depois a gente vai tapar esse buraquinho que ficou e colocar um arco por dentro. Depois de encaixar a primeira parte do arco, nós vamos fazer outra partezinha fofinha dessa e encaixar do outro lado. E tá pronto! Orelhas quentinhas pro inverno! E fica super fofo, né gente? Gostaram? Se liga nesse truque, amiga. Antes de você colocar sua bota, pera, esquenta ela um pouquinho com seu secador, que seu pé vai ficar muito mais quentinho e aconchegante dentro da sua botinha. Pronto! Pés quentinhos! Tu também gosta de usar luva, amiga? Mas a gente sabe que o touch não funciona quando a gente tá de luva. Então olha essa dica! É só você pegar sua luva e cortar as pontinhas. Pode ser só do dedo indicador, mas eu preferi cortar de todos. E pronto! Fica super fácil pra mexer o celular porque a gente não consegue desgrudar. E pronto! Olha que dica legal! Eu amei vocês! Agora fica super fácil de mexer. Viu como facilita, gente? Pega essa dica! Tu deixa seus lenços o ano inteiro guardados na gaveta quando tu quer achar, não acha nenhum porque tá uma bagunça. Vou te dar essa dica, amiga. Esse truque é babado. Tu pega seus lenços e coloca num cabide fazendo tipo uma alcinha, sabe? Que eles vão ficar super organizadinhos e não vão ficar embolados. E fica super fácil de ver quando você quiser. Já vão estar todos ali. E essa dica serve pra aqueles mais fininhos ou até pra eles mais grossinhos. E quando você quiser usar, é só você escolher qual que você quer que tá bem visível. E pronto! Fica fácil de pegar, de usar e depois de guardar também. Daí você pode mandar no seu closet, no seu guarda-roupa, onde você quiser. Gostou? Então é isso, meus amores! Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece daquele gostei que eu me dia ficar muito feliz quando você clica em gostei. Me siga nas redes sociais, tá? Vocês me encontram por lá, como a Manda Morbeck. E é isso! Um super, super... Super beijo e até o próximo vídeo. Bye!